O que é isso? O morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas o morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus! Dizem! Vamos lá! Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê também é terra de Deus O que é isso? O que é isso? Morro do Dendê é ruim de invadir Música 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 Vem um de AR, pis e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de 1 e na frente, esportando o camburão Vem mais dois na jota, guarda, retão de croque na mão Amigos, corão esquerdo, nem deixo pra depois Só tem dois de 1 e 1, de 7 e meia a dois Mando um tiro pro alto, só pra fazer teste Vem e na Indra, seque pistola, uso de enxerga A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto 50 E se tu tomar um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo tão safado, dou-lhe um tiro de pazão Porque esses alemão, são tudo safado Vem de barro, se a velha dá testinho, faz voado E se não for de novo aqui, eu quebro na porrada E finalizo o rap, detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.